Vamos falar do loop for agora, que é o loop mais legal do mundo. Eu gosto muito do loop for no shell. O loop for permite que a gente percorra, execute o bloco de comandos, ou repita a execução do bloco de comandos de acordo com uma lista de palavras. E aí, detalhe, palavras é no sentido que eu falei na semana passada também. Palavra segundo o shell. Mas vamos lá. O for, então, ele vai armazenar numa variável qualquer, vou chamar aqui de var novamente. Ele vai armazenar numa variável qualquer, cada um dos elementos que estiverem em, olha aqui a palavra reservada em, uma lista, essa lista pode ser qualquer lista de palavras. Então, olha, Maria João Luiz Carlos, por exemplo, do, e aí eu vou expandir aqui o próprio var. Ela está errada ali na frente, né? Var aqui não é expansão, é o nome da variável, e aqui que é a expansão. Ainda bem que eu observei antes, né? Porque é uma mancada feia isso aí. Dane, olha lá. Então, veja. Armazene em var cada um dos elementos da lista e para cada um deles execute um bloco de comandos. É isso que o for faz. E olha o resultado disso. Maria João Luiz Carlos foram armazenados em var. Estavam à disposição aqui para ser, estava à disposição para ser expandida e exibida pelo eco, né? Depois da expansão. E eu tenho três palavras, eu tive três loops. É simples assim o funcionamento do for. Só que a flexibilidade de uso disso é impressionante. Porque eu posso utilizar isso tanto para escrever uma lista de nomes ou de valores de uma variável, quanto para mandar fazer, renomear em massa milhares de arquivos. Então, esse for é o que dá para a gente um poder absurdo. Para fazer automação e para fazer alterações no sistema, tá? De forma automatizada. É muito legal. É muito legal. E foge um pouco daquele uso do for em outras linguagens. Porque normalmente o for é utilizado para fazer repetições numéricas, né? Então, para percorrer intervalos numéricos e coisas do tipo. Ou então, para percorrer os valores segundo uma avaliação de uma expressão aritmética. E, surpresa, o for pode ser usado dessa forma também no shell. Essa aqui não é a única forma de utilizar o for. Mas, eu vou brincar um pouco com as possibilidades aqui nas listas. Olha, em vez de três nomes, e vocês repararam que o Luiz Carlos, olha ali em cima. Eu escrevi Luiz Carlos entre aspas. Isso aqui é uma palavra só. Por isso que eu falei que foram três loops. Três palavras. Olha aqui. Luiz Carlos é uma palavra só. Tá? Porque está entre aspas? É, porque está entre aspas. Olha só que legal. Tem essa expansão do shell aqui. Aliás, é a primeira expansão a ser... É a primeira expansão que o shell processa na terceira etapa de processamento. Ela vem antes da expansão até das variáveis. Então, olha só que legal. 1 a 10. O que essa expansão faz? Deixa eu mostrar aqui, olha. Eco. A expansão de chaves de 1.10. Ele gera uma lista de palavras que são números, uma sequência numérica. Enfim. E não só isso, olha. Eu posso colocar aqui um prefixo. Teste. Desde que isso tudo aqui, olha. Repara que não tem espaço nem nada. Isso aqui é uma palavra só. Desde que tudo esteja numa palavra só, o shell vai expandir. Dessa forma, olha. Teste 1, 2, 3, tal, 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 tal. Então, isso aqui em conjunto com o loop for já dá para a gente fazer uma boa brincadeira, né? Já dá para brincar de muita coisa. Então, eu posso, por exemplo, né? Eu, em vez de var aqui, vou começar a usar o outro nome F de arquivo, né? E eu vou colocar 1 a 10. Mas, eu quero criar, olha só, do teste f.txt. Será que vai dar certo isso aqui? Eu nem criei lá. Eu poderia ter colocado com o prefixo do 1 a 10. Mas eu só quero brincar aqui dessa forma. E olha, olha lá. Teste 1 até o teste 10 foram criados. Olha que legal. Está vendo? Olha o que eu fiz aqui. Eu criei arquivos. Pô, mas... E por que esses dois sinaizinhos de maior? O que eles estão fazendo? Estão fazendo o seguinte. Se o arquivo existir, ele não vai ser sobrescrito. Porque se eu tivesse colocado um só, o arquivo seria zerado se ele existisse. O que mais, gente? O seguinte, enfim, o loopfor é isso. Tem um lance legal no loopfor em relação aos parâmetros posicionais e a forma como algumas variáveis especiais se comportam. Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar aquele nosso script, o teste.txt. O teste.sh. Deixa eu apagar isso tudo. Olha só. Eu quero pegar aqui, no loopfor, eu vou chamar de p, a minha variável, p de parâmetro, ou a de argumento. Eu vou botar a de argumento, né? Em tudo quanto é argumento que eu pegar ali na linha de comando. Do. Done. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente exibir esses argumentos. Ah. Tá certo? É um loop bem simples. O que é esse arroba? Ora, em relação aos parâmetros posicionais, às variáveis especiais do shell, Tudo que eu passo lá na linha de comando para o meu script vai ser organizado, vai ser armazenado em variáveis numéricas que vão armazenar. Segundo a ordem de escrita lá na linha de comando, cada uma das palavras que vierem depois do nome do script. Aliás, tem o zero também, que é o próprio nome do arquivo, o nome do script. O nome do executável que iniciou o shell. Então, isso aqui são os parâmetros posicionais. O primeiro argumento é a primeira coisa que eu escrevi lá na hora de chamar o teste. O segundo é a segunda coisa. E assim por diante. Para saber a quantidade de argumentos, eu tenho a variável especial cerquilha. E eu vou deixar aqui tudo comentadinho, porque a gente já vai seguir para isso. E eu tenho também duas variáveis especiais. O arroba e o asterisco. Que fazem exatamente a mesma coisa. Que armazenam exatamente a mesma coisa. Todos os argumentos passados para o meu script. Tá certo? Arroba e asterisco. Aqui eu estou usando o arroba. Eu só vou comentar esse meu script aqui. Para a gente não ter problemas. Porque depois eu vou usar isso para fazer outras demonstrações. Maravilha. Então, salvei isso aí. Vamos executar esse teste txt. Ponto barra, teste txt. Ok? Não vou colocar nada. Nada aconteceu. Vou botar A. Olha, imprimiu A. A e B. Imprimiu A e B. ABC. Imprimiu ABC. ABCD. Enfim. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Eu fiz um cátia para a gente ver o código apenas. Isso está acontecendo porque cada vez que eu executei aqui com um argumento, dois argumentos, três argumentos. Essa lista aqui foi armazenada em cifrão arroba. Tá certo? Então, isso expandiu tudo que eu digitei na linha do comando na hora de chamar o meu script. Isso foi expandido aqui. Só que acontece um detalhe aqui. Eu vou limpar para chamar de novo o meu script em outra situação. Olha só. Eu vou colocar C e D entre aspas. Isso significa que C espaço D é uma palavra só. E olha, na hora de exibir, C e D foram vistas como duas palavras. E por isso, teve um segundo loop lá, um último loop indesejável no meu loop for. Um último ciclo. Então, isso aconteceu por causa de uma das características dessa variável especial arroba. E nós vamos mexer nisso agora no nosso nano. O arroba e o asterisco, eles têm basicamente a mesma função. Ambos vão armazenar a lista completa de argumentos passados para o meu script. Mas, o arroba tem, eles vão mudar de características quando estiverem entre aspas. Quando eu coloco esses camaradas entre aspas, é que aí aparece a diferença entre eles. No caso do arroba, o que acontece é que todas as palavras serão... Desculpe, eu vou explicar de uma forma diferente isso aqui. Porque todas as palavras ficam meio estranhas. Eu posso dizer que as regras de citação são respeitadas. O que eu quero dizer com isso? A regra de citação é que vai determinar onde começam e terminam as palavras. Que vão tornar literais, por exemplo, operadores como espaço ou qualquer outro carácter de uso do shell. Então, aqui essas regras de citação serão respeitadas. Lá fora, quando eu coloquei C e D, entre aspas, isso é uma regra de citação que está sendo informada. E o shell tem que entender que isso é uma palavra só. Então, com o arroba, as regras de citação serão respeitadas na hora de separar as palavras. No caso do asterisco entre aspas, o que vai acontecer é algo mais extremo ainda. O que vai acontecer é que tudo será uma só palavra. Ou seja, a lista toda vai ser uma palavra. Tudo que houver ali como expansão dessa lista será literal. Não terá qualquer significado especial para o shell. Então, essa é a diferença desses dois camaradinhos aqui. E essa diferença só acontece quando eles estão entre aspas. Eu vou colocar o arroba entre aspas aqui. Tá certo? E vou repetir o nosso comando. O nosso script. Salvei isso aí. Deixa eu limpar. Eu vou repetir aqui primeiro sem as aspas. Tá vendo? Isso aqui é o esperado. Tá tudo certo. Mas quando eu transformei esse camarada aqui. Cadê aspas? Aqui. Quando eu transformei esse camarada aqui em uma palavra. Ou seja, eu apliquei uma regra de citação para tornar isso aqui uma palavra só. Olha o que aconteceu agora. Show de bola. A regra de citação foi respeitada. Se eu tirar as aspas, não há qualquer respeito. Porque na hora de expandir, o for só vai enxergar ali quatro palavras expandidas e acabou. Isso aqui é tão comum da gente utilizar. É uma das formas mais comuns da gente capturar os argumentos da linha de comando. Que se eu disser simplesmente for a, o best já vai subentender que aqui está escrito em expansão do arroba entre aspas. Então eu nem preciso escrever essa parte. Basta o for a. Tá certo? E vamos testar para ver se isso é verdade. Se eu estou mentindo para vocês ou não. Deixa eu limpar. Olha aqui. Funcionou da mesma forma de antes. Muito legal. Eu gosto demais dessas características, dessas sacadas do best. E aqui no loop for é uma das mais interessantes. Maravilha. Eu só quero mostrar agora o que aconteceria se a gente fizesse... Cadê o nano? Com o asterisco. Então eu vou forar in. E para o asterisco eu não tenho nada de especial aqui no shell. Eu só vou colocar entre aspas. Porque a diferença é só acontece entre aspas. Sem aspas o arroba e o asterisco são a mesma coisa. Olha só o que vai expandir aqui. Quando eu salvar e executar esse script. Não importa se tem aspas, se não tem. Tudo vai ser uma palavra só. Quer ver? Olha lá. É uma palavra só. Só teve um loop executando o eco da lista. Que só tinha uma palavra. É bem legal também. É bem legal também.